Eu tenho muito boas recordações dos anos que passei no Instituto Rio Branco. Minha experiência na academia foi a melhor possível. O Instituto Rio Branco permitiu a democratização do estudo para ingresso na carreira. Eu fui um dos primeiros alunos que veio de São Paulo para cursar o Instituto naquela época. Isso permitiu, nesses anos todos, uma formação sólida dos futuros diplomatas. Nesses 70 anos do Instituto Rio Branco, houve grandes transformações, sobretudo nesses últimos anos. E nós esperamos todos que a nova geração possa continuar a manter o prestígio e a tradição do Instituto Rio Branco e a formação dos quadros muito qualificados do Itamaraty. Obrigado. Obrigado.